Então, boa tarde. Bem-vindo a essa palestra especial, comemorativa do Prêmio Abel, que foi dado esse ano hoje. Nós temos o Lucas Ambrosio, que vai falar sobre a matemática da Karen Hulenberg. O Lucas é o futuro pesquisador do IMPA. Ele, então, aceitou esse desafio de poder contar essa história, que não é fácil, para a gente, seguindo a linha que a gente tem feito de palestras especiais, comemorativas a prêmios e pessoas que tenham destacado. Então, Lucas, muito obrigado por ter aceito esse desafio. Vamos ouvir o Lucas. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado pelo convite. E muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre o trabalho de um ganhador do Prêmio Abel, especialmente no caso dessa analista e geômetra fantástica que é a Karen Hulenberg. Então, aqui está uma foto recente dela, sorridente. Provavelmente, essa foto foi tirada em Princeton, onde ela vive atualmente, depois de ter se aposentado da Universidade Estadual do Texas, em Austin. E provavelmente, essa foto foi tirada em março, porque foi em março que ela recebeu um certo telefonema da Noruega. Bom, quando o Henrique me convidou, eu entendi que a proposta era falar sobre o trabalho dela. E como o Prêmio Abel é um prêmio sobre o conjunto da obra, eu deveria tentar fazer uma perspectiva geral. E é claro que quando você começa a estudar o trabalho da vida de uma pessoa, você pode se interessar sobre a vida dessa pessoa. E a carreira da Karen foi muito interessante. Bom, eu não sou talvez a pessoa mais qualificada para contar histórias nessa direção, então eu vou apenas sugerir para vocês um material para ler depois da palestra. Então, uma fonte muito interessante de informação é o site do Prêmio Abel. Lá vocês podem assistir um vídeo da Karen falando sobre o próprio trabalho. É uma entrevista, vocês podem ouvir o Robert Bryant e a Tulian Teng, dois geometristas, falando sobre o trabalho dela. Outra fonte que eu achei muito interessante é esse site, a Celebratio Matemática. Ele tem, por exemplo, uma lista completa dos trabalhos, uma lista dos alunos que ela teve. Aliás, talvez seja interessante mencionar que, segundo o levantamento que eu fiz, e eu espero que eu não tenha esquecido ninguém, a Karen teve três alunos brasileiros que atualmente trabalham no Brasil. O Caio Negreiros, da Estadual de Campinas, o Alexandre Gonçalves, da USP de Ribeirão Preto, e o André Luiz de Mandolese, da Federal da Bahia. E, bom, nesse site vocês também vão encontrar uma entrevista longa que ela fez, cobrindo toda a vida dela, e eu sugiro essa entrevista especialmente para aqueles de vocês que gostariam de refletir sobre, por exemplo, o seguinte fato. A primeira mulher, a Dauna Valestra, no ICM, foi a Emineta, em 1932, no ICM de Zurique. E a segunda mulher foi a Karen Unenbeck, quase 60 anos depois, no ICM de Kyoto, em 1990. E, finalmente, eu fortemente recomendo o artigo que o Simon Donaldson escreveu, o artigo que apareceu na Notice da AMS, em março desse ano, que é um artigo muito profundo, eu tenho certeza que vocês vão gostar e aprender muitas coisas lendo esse artigo. Muito bem, então vamos à palestra propriamente dita. Sendo plano fazer esse passeio pelo trabalho dela, nós precisamos de alguma orientação. Então, eu resolvi olhar o que disse o comitê do prêmio. E eles disseram o seguinte, o prêmio foi dado à Karen pelos seus êxitos pioneiros em equações diferenciais parciais geométricas, teoria calibre ou teoria de Gates e sistemas integráveis. E também pelo impacto fundamental do trabalho na análise, na geometria e na física matemática. Bom, eu gostei muito desse final porque, lendo sobre a Karen, você percebe que ela claramente estava sempre muito interessada naquilo que os físicos tinham a dizer, no tipo de equações que os físicos estavam estudando. E se hoje a gente pensa nesses assuntos como relacionados de alguma maneira, isso é, sem dúvida, em parte porque pessoas como ela se interessaram e provaram teoremas coisas espetaculares na interseção dessas áreas. Ok, essa é um bom guia, mas eu achei depois um texto em que ela fala sobre ela mesma. Então, uma citação A sobre a gráfica. É um pouco longa, eu vou fazer uma tradução livre. E ela começa, interessante, com uma boa definição do que é fazer matemática. Então, ela diz, os matemáticos olham os espaços imaginários construídos por cientistas que examinam outros problemas. Eu comecei a minha carreira matemática trabalhando na formulação moderna, devido a Palais, de uma teoria clássica muito útil, o caldo das variações. O Richard Palais foi o orientador dela, de doutorado. Continuando, eu resolvi que a relatividade geral do Einstein era muito difícil, mas consegui aprender um bocado de geometria do espaço-tempo. Fiz um trabalho bastante técnico sobre equações diferenciais espaciais, uma tentativa má-sucedida em ondas de choque. Trabalhei em problemas variacionais, em variantes por mudança de escala. Fiz uma tentativa não muito boa na topologia de variedades de dimensão 3. Aprendi teoria de campos de Gauss e algumas aplicações dela para variedades de dimensão 4. E, mais recentemente, tenho trabalhado em equações com o número infinito de simetrias algébricas. Acho que eu fico entediado com tudo que eu entendo. Minha desculpa é que eu sou um expositor não muito bom, então não vale a pena gastar tempo com essas matérias de forma. Certo? Então, combinando as duas palestras, aqui estão algumas palavras-chave para orientar a gente. Bom, dito isso, qual é o plano? Então, eu concebi o seguinte plano. Na primeira parte, eu gostaria de fazer uma escolha de um trabalho que talvez seja menos conhecido, mas ainda assim é um trabalho interessante. Depois, eu achei que eu deveria explicar alguma coisa sobre os trabalhos que foram mais influentes. O trabalho que ela fez com o Jonathan Sachs sobre a existência de aplicações harmônicas e superfícies mínimas. E o trabalho que ela fez sobre conexões e teoria de Gauss. E, por fim, eu achei que eu deveria também mencionar alguma coisa sobre sistemas integráveis, porque nos últimos 20 anos esse foi um eixo importante do trabalho dela. E, como vocês podem perceber, o plano tem uma falha óbvia. E, até hoje, eu estou tentando entender que surto de megalomania me acometeu para imaginar que eu conseguiria falar sobre todos esses assuntos. Mas, enfim, eu acho que o propósito da palestra é dar a falar mais sobre as ideias e desenhar a figura que aparece dos teoremas delas e motivar vocês a, talvez, ler mais sobre o que ela fez. Muito bem. Então, a primeira parte, como primeira parte, eu escolhi falar sobre o trabalho que ela escreveu sobre autovalores e autofunções do operador de Laplace. E tem duas razões pelas quais eu escolhi esse trabalho. A primeira é que eu acho que, aqui no IMPA, é um tema muito apropriado para falar aqui no IMPA, porque, desde a mais tenra e idade, a gente aprende a fazer certos tipos de perguntas. E a pergunta que ela se fez sobre o assunto é exatamente o tipo de pergunta que a gente aprende aqui. E a segunda razão é que, lendo as entrevistas delas, eu comecei a perceber que ela mencionava muitas vezes esse trabalho. E com uma pitada de orgulho. Então, por exemplo, ela disse o seguinte, quando eu estava em Berkeley, não tinha muita gente para trabalhar com. Eu me interessei em provar coisas sobre autovalores e autofunções e trabalhei na geometria lorenciana, que é a geometria do espaço-tempo. Essas coisas não me foram inspiradas por ninguém. Eu simplesmente as escolhi. E eu fiquei um pouco frustrado que eu não consegui que ninguém mais se interessasse por elas. Mas, se eu não estou sendo crítica, com certeza era parte da atmosfera. Aqui está o anúncio no boletim, em 1972, o artigo saiu quatro anos mais tarde. E, de fato, hoje em dia, esse é um dos artigos mais citados dela. Bom, o que é o operador de Laplace? O operador de Laplace tem essa expressão familiar no espaço euclidiano. Ele é a soma das derivadas de segundos parciais nas direções coordenadas de uma função real. Ele é também o divergente do campo gradiente dessa função. Mas o Laplaceano não existe apenas no espaço euclidiano, no espaço plano. Ele também existe em espaços curvados. Por exemplo, em uma variedade rimaniana. Eu escrevi a fórmula em coordenadas, mas o importante é, a RT é essa ideia. O Laplaceano é um operador geométrico. Ele é sensível à maneira como o espaço está curvado. E, olhando essa expressão, expandindo, talvez, essas derivadas, é fácil reconhecer que, para qualquer métrica rimaniana, esse é um operador linear, de segunda ordem, do tipo elítico. Porque esses G e J são as entradas na matriz que representam a métrica, e, em particular, é uma matriz positiva definida. Muito bem. Como todo operador linear, o Laplaceano tem alto valores e alto funções. Os alto valores são aqueles números reais, λ, tais que, essa equação, Laplaceano de U mais λU igual a zero, tem uma solução não trivial. E qualquer solução, qualquer uma dessas soluções não triviais, é chamada de uma alto função. A alto função associada ao alto valor λ. Bom, quando a variedade é compacta, compacta sem bordo, a teoria espectral desse operador é muito simples. Ela parece, o Laplaceano se comporta, basicamente, como uma matriz simétrica. Em particular, o espectro dela é discreto, é possível enumerar esses alto valores, eles formam uma sequência que converte para infinito, e que sempre começa no zero. Zero é o alto valor associado à função constante, que satisfaz Laplaceano igual a zero. A segunda coisa é que a multiplicidade de todos os alto valores é finita. Então, isso significa dizer que a dimensão do espaço de alto funções associadas a um alto valor dado é sempre finita. Por exemplo, a multiplicidade do alto valor trivial é sempre 1, o espaço das funções constantes. E a última coisa é que é possível escolher uma base ortonormal no sentido L2 que diagonalize o operador. Ou seja, se você quiser, você pode fazer análise Fourier usando os modos que aparecem nessa decomposição da sua função em termos das autofunções. Como vocês podem imaginar, dada uma geometria qualquer, não é fácil calcular quem são os alto valores e quem são as autofunções. E, de fato, os únicos exemplos que as pessoas realmente conhecem, é uma descrição completa deles, são os exemplos de variedades que têm muitas simetrias. Por exemplo, a esfera redonda, unitária, centrada na origem do espaço euclidiano. Ele herde uma geometria. E é fácil descrever quem são os alto valores. Por exemplo, dado um polinômio em n mais 1 variáveis, que é homogêneo, e que satisfaz da equação Laplaciano do espaço euclidiano igual a zero, ou seja, um polinômio harmônico, a restrição dele, a esfera, é uma autofunção do Laplaciano da esfera. E essas são todas as autofunções. A segunda coisa que você pode calcular, uma vez que você sabe isso, é, por exemplo, a lista completa dos alto valores. Eles têm essa fórmula. E também a lista completa das multiplicidades. Por essa outra forma. Outra coisa a dizer, a simetria, certo? O grupo de isometrias da esfera é o grupo de rotações, um grupo enorme, e ele age em cada um desses alto espaços associados a cada um desses alto valores. Tudo bem? Então, as coisas são explícitas, as pessoas calcularam bases desses polinômios homogêneos, e você poderia imaginar, então está tudo entendido. Mas não é verdade, né? Por exemplo, essa figura aqui mostra o comportamento de um esférico harmônico de grau 80. as regiões brancas são, por exemplo, as regiões onde ele é negativo, as regiões pretas onde ele é positivo. E você pode observar que a interface entre eles, o chamado conjunto nodal, pode ser extremamente complicada. Então, isso é, sem dúvida, uma linha de investigação. Mas a pergunta que a Karen se fez foi outra. A pergunta que a Karen se fez foi a seguinte. Será que essas propriedades, por exemplo, que a multiplicidade é sempre maior que 1, persistem quando eu perturbo a minha métrica, quando eu destruo a simetria? Se eu pegar uma geometria aleatoriamente, os alto valores dela vão se comportar como os alto valores desse exemplo simétrico ou vão ter alguma outra propriedade? Em outras palavras, ela se perguntou qual é o comportamento genérico do sistema. Não é? O Marcelo Viano está aqui? Não. Enfim, ela fez essa pergunta e ela respondeu essa pergunta da seguinte maneira. Ela disse o seguinte. Existe um conjunto residual de métricas de Manianas em qualquer variedade compacta. Residual no sentido de que esse conjunto é uma interseção enumerável de abertos densos. Em particular, é um conjunto densa. Para o qual as seguintes afirmações são verdadeiras. Então, para qualquer uma dessas métricas, todos os altos valores do Laplaciano têm multiplicidade de 1. Para todas essas métricas, o zero é um valor regular de todas as autofunções do Laplaciano. O que significa, em particular, que a imagem inversa do zero, esse conjunto nodal, é uma hipersuperfície suave. E, por fim, ela mostrou que as autofunções são funções de morse. Não tem nenhum ponto crítico degenerado. Bate-norte, você pode recuperar a geometria, a topologia da variedade usando essas funções. Certo? Então, esse é o enunciado. E, como ela tocou o problema? Bom, o discernimento básico que ela teve foi o seguinte, que ela podia reformular esse problema como uma aplicação dos teoremas de transversalidade em espaços de Banach. É exatamente o tipo de problema de análise global que, por exemplo, o orientador dela e o Smael estudavam. Então, por exemplo, considerando essa aplicação aqui, que pega uma métrica, o g, uma função u e o número real λ e associam essa expressão aqui. O que é a imagem inversa do zero? A imagem inversa do zero são os pares que consistiam de autovalores, autofunções para uma métrica dada. Então, usando as propriedades analíticas do Laplaciano, por exemplo, que ele tem funções de Green, que se comportam de uma certa maneira, que vale o princípio da continuação analítica, etc. Ela verificou as hipóteses dos tais teoremas de transversalidade, ou seja, essa aplicação aqui é transversal ao zero. Como consequência da teoria geral, ela concluiu que para cada... existe um conjunto residual de métricas, g, tais que essa restrição da função aqui tem o zero como valor regular. E, para terminar, ela provou um lema. Zero é um valor regular dessa função se e somente se a propriedade A vale. Tudo bem? Então, esse é o caso mais simples, os outros são um pouco mais complicados, mas, no fundo, são esses teoremas de transversalidade que estão por trás da prova dela. sim, então, ela deu um argumento com bastante elegância, provando um resultado genérico que as pessoas nem imaginavam, nem sonhavam em provar esse tipo de teorema. Nem tinha sentido a curiosidade de se perguntar. Oi? O que que tem? Sim. Eu apontei para o B sem querer? Não. É. Essa aqui, usando essa função aqui, ela prova a propriedade A. Aí, depois, ela tem que olhar para o conjunto de zeros, vai ser uma subvariedade, aí ela define um outro subconjunto e aplica um teorema de transversalidade nessa subvariedade. Então, a prova é um pouco mais invocada, eu preciso, eu não vou explicar. Tá bom? Então, essa é a parte, é a primeira parte. Agora, vamos à segunda parte, o que, o trabalho dela sobre a existência de replicações harmônicas e superfícies mínimas. Então, seguindo a dica da citação dela, vamos tentar, antes, descrever um tipo de questão que aparece no cálculo das variações. Então, dado um espaço X, qual é o caminho mais curto entre dois pontos? Sem dúvida, um problema que um cientista estudando outro problema poderia se perguntar, certo? E o matemático vai abstrair a situação e falar o seguinte, bom, nós temos um espaço X, X caligráfico, que é o espaço de caminhos que unem esses dois pontos. Nós temos uma função que associa a cada um desses caminhos o comprimento desse caminho. E o problema formulado é encontrar o mínimo dessa função. Bom, quando a teoria começou, não havia uma boa noção de espaço, não havia topologia, as pessoas ainda não tinham uma boa linguagem para descrever um espaço como um espaço de caminhos, que é um espaço de dimensão infinita. mas elas perceberam que elas podiam fazer o seguinte, elas podiam deduzir uma condição necessária, que era o seguinte, imagine que eu tenho uma FI que é um mínimo. Vamos supor que eu faça um caminho, começando de FI, um caminho de caminhos, uma variação dessa FI. Bom, se essa FI é um mínimo realmente, então, ao longo desse caminho, vai valer essa desigualdade. mas agora a gente está falando de uma função de uma variável. A gente pode derivar, por exemplo, e a condição necessária para que isso aconteça é que a derivada seja zero. Isso para todas as variações no espaço X. O nome que se deu a essas equações foi as equações de Olho-Lagrange. E eu esquecendo um pouco a maneira como a gente deduziu elas, elas, na verdade, descrevem o que deveriam ser os pontos críticos dessa função F no espaço X. Então, mais geralmente elas descrevem pontos críticos, não necessariamente pontos de mínimo. E, bom, como eu disse, na época de Olho-Lagrange não havia topologia à disposição e a maior parte dos problemas que apareciam em cálculos de avaliações eram realmente problemas de minimização. Então, demorou um bom tempo, no século XX, a teoria do Morse, por exemplo, para descrever métodos gerais de construção de pontos críticos tanto de mínimo como instáveis. Aliás, o Morse desenvolveu a teoria dele estudando exatamente esse problema que eu estou mencionando, pois pontos críticos são geodésicos. Muito bem. Então, agora eu posso definir o que são aplicações armônicas. Dada duas variedades quaisquer, uma geometria, eu vou olhar para o espaço de caminho de aplicações suaves entre eles e vou olhar para o funcional energia, que é a norma L2 da derivada da função Φ. Então, essa norma L2 significa o seguinte, o importante a reter é que ela depende tanto da geometria do domínio como da geometria do contradomínio. Tudo bem? E, bom, os pontos críticos desse funcional são chamados aplicações harmônicas. E aqui eu escrevi as equações de Ohler e Lagrange só para mostrar para vocês que, do ponto de vista da análise, elas são um sistema de equações, o termo nominante é o Laplaciano, mas esse termo aqui é um termo não linear envolvendo as primeiras derivadas das funções coordenadas. bom, vamos entender isso no caso concreto, certo? Ah, sim, no caso o nome harmônico vem porque quando o contradomínio é a reta e o domínio é o espaço euclidiano, esses coeficientes aqui se anulam, então a equação é realmente a equação Laplaciano igual a zero, a equação das funções harmônicas. Bom, um outro caso simples de entender o caso de dimensão 1 quando o domínio tem dimensão 1 e nesse caso a equação se transforma na equação das geodésicas e portanto a aplicação harmônica se somente se ela é uma geodésica parametrizada pelo comprimento de arco com velocidade constante. Uma coisa interessante de observar é que é possível comparar o funcional que eu estava falando antes o comprimento com a energia. É uma desigualdade alimentar usando a definição e a desigualdade de rodo. E essa desigualdade também é boa porque ela implica um teorema de compacidade. Então se você tem uma sequência com energia controlada essa sequência vai ter uma subsequência que converge na topologia C0 na topologia das aplicações contínuas. Observe a topologia entrando porque se você quer provar um teorema de existência de um mínimo a ideia mais simples é pegar uma sequência que converge para o mínimo e extrair uma subsequência cujos valores do funcional convergem para o mínimo e extrair uma subsequência que convergem. Isso pode ser feito mas geralmente você precisa passar para um espaço um pouco maior. No início nós estávamos olhando espaços de funções suaves agora temos que passar para esse espaço de funções contínuas e usando esse teorema de capacidade é possível mostrar que quando a topologia do contradomínio é não trivial por exemplo é possível sempre achar um mínimo que é uma diodésica fechada. Ok então vamos subir a dimensão vamos falar agora sobre aplicações harmônicas definidas em superfícies. Algumas coisas são semelhantes por exemplo você pode comparar a energia e a área em particular o mínimo da área vai ser também o mínimo existe uma relação entre os mínimos da área e o mínimo da energia mas tem uma coisa que é bastante diferente e que acontece apenas em dimensão 2 quando o domínio tem dimensão 2 e é chamado invariança conforme o que isso significa? significa lembre-se que a energia depende tanto da geometria a priori depende tanto da geometria do domínio como da geometria da imagem mas em dimensão 2 existem certas modificações que você pode fazer na geometria do domínio que não mudam a energia que modificações são essas são modificações conformes ou seja aquelas modificações que mudam o comprimento das curvas mas não mudam os ângulos que elas fazem certo? transformações que preservam os ângulos não mudam a energia isso é importante isso é interessante porque por exemplo se eu estou olhando uma certa região aqui pequena que tem uma quantidade de energia eu posso dilatar para uma região grande olhar ela com a lupa e a quantidade de energia que ela vai ter é a mesma nessa nova região então isso é uma coisa interessante mas ela também causa problemas por quê? porque por exemplo o grupo conforme da esfera S2 é não compacto é fácil de ver isso se você lembrar que a projeção estereográfica de S2 no plano é uma aplicação que preserva ângulos certo? então dado um ponto na esfera você projeta no plano dilata multiplica e depois volta isso é uma aplicação conforme da esfera nela mesma e como você pode ver aumentando o fator de dilatação você faz todos os pontos convergirem para o polo norte acerto o polo sul então o conjunto é não compacto e outra coisa que também é específica da dimensão 2 é que certas estimativas que você gostaria de tentar fazer não valem certo? é o que chama de um expoente crítico em particular por exemplo expresso por essa frase aqui esses partos soboleve os partos das funções que tem derivada com norma L2 finita não mergulha compactamente no conjunto das funções contínuas então é diferente do caso das curvas e o que significa? bom, isso significa que a teoria usual de Morse para encontrar pontos críticos não vale não pode ser aplicada e isso significa também que a análise vai ficar um pouco mais difícil porque as estimativas não vão sair como no caso em que o expoente não é crítico muito bem então nós temos esse problema se nós queremos encontrar as aplicações da Morse como foi que Sachs e o Lebec tentaram superar esse problema então a ideia deles foi a seguinte primeiro foi perturbar o funcional então eles introduziram um parâmetro alfa um parâmetro maior que 1 e definiram uma nova noção de energia alfa energia e essa modificação aqui é boa por várias razões bom, primeiro ela realmente é uma perturbação da energia usual e segundo que aumentando esse expoente aqui agora eu estou fazendo a norma não estou falando mais da norma L2 mas da norma L2 alfa para alfa maior que 1 isso faz com que o expoente deixe de ser crítico esse espaço mergulha bem no espaço das funções contínuas, por exemplo estimativas que são mais fáceis de serem provadas e a outra coisa é que nesse espaço diferente a teoria de Morse usual se aplica ou seja para esse funcional é fácil construir pontos críticos existe uma teoria para isso pelo menos e esses pontos críticos são as chamadas aplicações alfa harmônicas muito bem então nós mudamos o problema achamos as soluções para esse outro problema e agora nós queremos achar uma solução para o nosso problema original então qual a ideia que você pode imaginar bom esse funcional é uma perturbação esses pontos críticos poderiam ser perturbações de um ponto crítico do problema original e a ideia então seria fazer o alfa voltar para 1 e tomar o limite de uma sequência de pontos críticos e isso quase funciona mas eles entenderam exatamente o que pode dar errado e mesmo dando errado tudo dá certo e o teoria é que eles provaram o seguinte bom imagine agora que eu tenho uma sequência de aplicações harmônicas alfa harmônicas com alfa tendendo para 1 e suponha que a energia delas é uniformemente limitada tudo bem é o tipo de pontos críticos que elas constroem usando a teoria de morse bom então as seguintes afirmações são verdades primeiro que exceto num conjunto finito essas aplicações convergem da melhor maneira possível suavemente a segunda afirmação é que essa aplicação limite de phi que a princípio existia apenas no complemento desse conjunto finito se estende suavemente como uma aplicação harmônica da superfície toda N tá? muito bem e a última bom essa aplicação pode ser possivelmente a aplicação constante com derivada zero mas se tem pontos se esse conjunto S não é vazio eles argumentam da seguinte maneira bom usando a lupa e mudando a quer dizer eles argumentaram o seguinte que os pontos em que isso está acontecendo que não há convergência são pontos em que há concentração da energia mas lembrando que a energia é invariante por mudança de escala se você for cuidadoso o suficiente e ampliar e entender e olhar melhor o que está acontecendo naquela região de concentração de energia é possível extrair dali uma aplicação harmônica definida na esfera S2 e tomando valores na variedade certo? então observe o teorema no início nós tínhamos uma aplicação de uma superfície qualquer e esses objetos aqui não triviais são aplicações harmônicas da esfera S2 em N aqui está talvez uma figurinha então o que vocês têm que imaginar é que no limite essa será a imagem da aplicação Phi limite e que fazendo a mudança de escala e definindo novas aplicações a partir dessas é possível ver essa esfera harmônica surgindo e o nome que deram para ela é bolha então o limite você vai ter uma figurinha que surgiu essa bolha essa bolha surgiu das convergências bom algumas palavras sobre o argumento então o argumento tem três passos que eu acho que vale a pena mencionar então a primeira o primeiro passo é esse estimativos a priori quando a energia é pequena então a ideia é a seguinte eles provaram que existe um Epsilon que é uniforme quando o alfa é suficientemente pequeno tal que se numa bola de raio R pequeno a energia é estritamente menor que Epsilon então numa bola de raio R sobre 2 numa bola menor valem estimativas sobre as derivadas da função e sobre todas as derivadas das derivadas tudo bem quando a energia é pequena nessa região numa região menor eu tenho um controle completo sobre as derivadas eu posso passar o limite então isso explica o surgimento desse conjunto S porque o seguinte a gente pode dividir olhar para dois tipos de pontos os pontos em que eventualmente a energia é pequena e os pontos em que a energia está sempre lá sendo acumulada como a minha sequência por hipótese tem energia uniformemente limitada o número de pontos em que a acumulação não pode ser infinito porque nessas regiões teria sempre mais que o que esse Epsilon do teorema de regularidade que eles provaram então isso explica a primeira parte é um teorema de análise o segundo o segundo teorema envolvido foi esse teorema que permite estender a aplicação Φ para além dos pontos ruins de convergência esse é um teorema de remoção de singularidade quando a energia de uma aplicação harmônica definida em uma bola menos um ponto é finita você consegue fazer a extensão e a última palavra-chave hoje em dia tem o nome de análise das bolhas essa ideia que quando o seu problema tem essa invariante por escala você pode usar a sua lupa expandir as regiões em que a energia está sendo acumulada e produzir uma nova sequência que vai convergir no limite para uma aplicação modelo uma aplicação harmônica no caso uma coisa que vai ser não trivial porque ela tem energia muito bem então acho que essa é a figura que eu gostaria de passar sobre esse teorema quais são as aplicações desse resultado geral de convergência uma delas foi dada por eles então eles provaram que em qualquer variedade compacta sem bordo Riemanniana cujo espaço de aplicações da esfera S2 nela é não trivial ou seja esse grupo de homotopia aqui é diferente de zero existe uma aplicação harmônica suave não trivial bom uma coisa que eu deveria mencionar e que talvez eu devia ter explicado melhor mas lembrem-se que devido ao teorema da uniformização a esfera S2 tem uma única estrutura conforme e a energia é invariante conforme então existe um argumento que prova que qualquer aplicação harmônica na esfera S2 na verdade é conforme também e o que significa que vale aquela igualdade área e energia que eu falei e que significa que elas são parametrizações de esferas mínimas então esse teorema de existência de aplicações harmônicas como corolário garante a existência de esferas mínimas imersas em qualquer variedade com uma topologia suficientemente complicada e apenas mencionando aqui um outro resultado que é muito bonito em geometria rimaniana que é o teorema do Michael Femur que é em que eles demonstraram um resultado sobre variedade com curvatura positiva baseando na teoria de Sack do Lembeck então eles provaram que se para qualquer variedade de dimensão maior ou igual a 4 que é simplesmente conexa e é curvada de uma certa maneira você pode imaginar uma perturbação da esfera redonda que tem com a retura constante 1 então essa variedade tem que ser o meiomorfo à esfera e o argumento é por contradição a ideia é que se essa coisa aqui essa topologia se isso aqui deveria ser N se isso não é verdade então algum desses grupos é não trivial portanto eu posso encontrar uma aplicação harmônica e eles provaram que essa aplicação harmônica satisfaz uma cota no índice ela é instável ela não pode ser muito instável por outro lado a hipótese de curvatura implica que elas tem que ser muito instáveis contradição é um pouco como argumento assim para argumentar que o toro não tem uma métrica de curvatura positiva você pode argumentar que sempre existe uma geodésica fechada que é minimizante passando pelo buraco do toro mas quando a coisa tem curvatura positiva é uma coisa convexa sempre é possível diminuir o comprimento da geodésica então a existência de uma geodésica minimizante contradiz curvatura positiva é esse tipo de ideia tudo bem? então agora vamos a parte 3 conexões de Young Mills então aqui eu tenho que explicar essa palavra muito feia chamada geisha a tradução é calibre mas é tão ruim em português como em inglês eu não sei é uma terminologia histórica então vamos imaginar que o meteorologista quer descrever a a direção que os ventos estão soprando na superfície da Terra e vamos dizer que para ele não importa as direções verticais ele só quer saber se é norte, sul ou leste ou oeste então como o matemático vai descrever esse espaço imaginário ele vai dizer eu tenho a superfície da esfera eu tenho a esfera dimensão 2 e em cada ponto eu tenho um círculo para descrever as direções possíveis do vento então isso poderia ser uma representação aqui das direções em que o vento está soprando certo? tá mas como é que eu vou anotar no meu mapa as direções então uma maneira é escolher uma direção para cada círculo por exemplo uma direção leste essas bolinhas azuis aqui e calcular o ângulo na direção anti-horária por exemplo que a direção do vento faz com o meu ponto de referência então eu anoto esses números e com esses números eu consigo descrever a figura real mas não tem nada especial com essa escolha por exemplo eu escolhi pontos de referência que variam em cada ponto como esses pontos vermelhos aqui e aí eu vou ter outros números mas ainda assim se eu sei os pontos de referência eu consigo descrever a situação agora como o meteorologista A vai comparar os resultados dele com o meteorologista B o que ele precisa é uma regra que diz como eu comparo os pontos de referência e essa regra é uma transformação de gauge é o nome que se dá deixa eu observar que o matemático gosta das estruturas o círculo tem uma estrutura extra ele não é apenas o círculo ele é um grupo é um grupo de li unidimensional eu posso os complexos de normal e ele nunca se contenta ele sempre generaliza então ele pode imaginar uma situação em que em vez do grupo S1 tem outros grupos que descrevem as direções do vento outra coisa a dizer é que como vocês sabem na esfera S2 não existe nenhum campo quer dizer todos os campos se anulam em algum ponto ou seja não tem uma maneira canônica digamos assim para o seu meteorologista escolher essa direção de referência em toda a superfície da Terra então a descrição é realmente uma colagem de descrições e agora eu gostaria de introduzir uma outra noção já que não existe essa maneira canônica de fazer essas identificações você pode imaginar será que se eu começo aqui com uma direção e ando para o ponto B existe uma maneira canônica de escolher o meu ponto de referência o meu ponto azul bom existem várias maneiras essas maneiras são conhecidas como conexões elas conectam elas permitem você conectar a informação de um ponto com a informação de outro ponto e finalmente existe uma outra noção que é a noção de curvatura de uma conexão e a ideia é a seguinte bom eu estou dizendo de maneira canônica como o seguinte acontece se eu começo com essa direção ela muda até essa direção mas dada essa regra não tem por que acontecer de quando eu dar uma volta completa o ponto inicial seja igual ao ponto final e essa diferença é a manifestação da curvatura tudo bem? então essa é a descrição em termos de figura mas quando a gente faz matemática não é ela que a gente usa a gente precisa de um formalismo nós precisamos fazer contas e as identificações são várias é complicado explicar formalmente então eu preferi fazer essa descrição vaga muito bem o que é a teoria de Jung-Milge? lá na década de 50 esses dois físicos escreveram algumas equações para descrever a interação forte então já se sabia que o núcleo que o átomo é divisível que ele tinha um núcleo que no núcleo existiam partículas positivamente carregadas os prótons e partículas neutras os neutros e que era preciso alguma explicação para o fato que o núcleo não se desintegrava certo? porque a força eletromagnética é repulsiva e ali só tinha cargas positivas então deveria haver alguma força ali tentando manter o núcleo estável e a teoria que eles bolaram foi em termos desses objetos conexões mais geralmente na verdade dimensão 4 com esse grupo estrutural que no meu exemplo era o círculo um grupo geral não abeliano a ação o funcional que eles queriam minimizar era o funcional que calculava a norma L2 da curvatura da conexão aqui eu escrevi as expressões em coordenadas só para vocês se convencerem que eu estou falando de uma EDP uma EDP onde essas funções A e J são as coordenadas cada um desses símbolos A e I são funções na álgebra de L do grupo estrutural então são funções em um conjunto de matrizes e eu posso calcular essa é a forma para a curvatura tem esse termo aqui que não se anula quando o grupo não é abeliano e essa é a equação de Ohler-Lagrange para aquele funcional os instantons que existem em dimensão 4 são soluções especiais que na verdade são soluções dessa equação que tem essa propriedade extra então a equação que eles satisfazem é uma equação de primeira ordem eu não vou ter muito tempo para falar sobre eles mas eu acho que é importante mencionar e a última observação é que em dimensão 4 nós estamos numa situação parecida com o caso das aplicações harmônicas numa superfície ou seja é um caso em que vale a invariança conforme e o caso em que o expoente essa norma L2 da curvatura é um expoente crítico ou seja já é um caso complicado de analisar porém é um caso uma coisa ainda mais grave esse grupo de transformações de gauge age no espaço das conexões preservando o funcional e o grupo das transformações de gauge não é como o grupo das transformações de conforto ele é um grupo de dimensão infinita são funções definidas em abertos tomando valores no grupo de Lie é um conjunto de dimensão infinita e isso era uma coisa nova um aspecto que não havia aparecido antes então nesse paper conexões com normas da curvatura com curvatura satisfazendo limitações da norma LP ela escreveu o seguinte os problemas variacionais em teoria de gauge que aparecem na física diferem marcadamente de outros problemas variacionais devido a invariança de gauge esse trabalho nosso dela constrói duas novas duas ferramentas técnicas para lidar com esse fenômeno primeiro nós mostramos a existência local de um bom gauge um bom modo de olhar o problema sobre hipóteses bem fracas e segundo nós provamos um teorema global de capacidade fraca para conexões que satisfazem uma limitação integral nas curvaturas esses teoremas técnicos são muito úteis tanto para provar teoremas de regularidade como para implementar o método direto do cálculo das variações então o que significa bom? significa um gauge uma escolha dessa conexão que satisfaz além disso uma equação extra e essa equação extra é boa porque ela torna as equações de Young-Mills num sistema elítico num sistema portanto que você pode aplicar a regularidade então ou seja se você olhar para a conexão da maneira certa você pode usar a análise e provar estimativas agora o problema é provar a existência desses gauge então essa foi a contribuição dela a outra coisa que ela provou é um teorema de remoção de singularidade então se a conexão tem norma L2 finita e ela está definida numa bola menos um ponto então ela realmente se estende suavemente como uma conexão em toda a bola isso tem uma consequência em particular se eu tenho uma conexão definida no espaço euclidiano todo com curvatura com norma L2 finita então a curvatura satisfaz um decaimento no máximo x elevado a quarta então como isso segue daquilo e segue da imprensa conforme a inversão é uma transversão conforme que manda o infinito o R4 no R4 menos a auris e ela preserva a curvatura então você realmente está na situação em que você pode aplicar o teorema e isso teve uma repercussão física talvez porque os físicos bom, lembra que é a força forte eu quero descrever a força forte e os físicos sabiam se eu tento separar os prótons do núcleo a força forte vai ser forte para manter elas juntos ou seja a força forte não deveria ser uma força que se vai ficando cada vez mais fraca no infinito e isso aqui é o que esse teorema está dizendo ou seja os físicos tiveram que pensar melhor o que eles estavam querendo dizer muito bem aplicações desses dois resultados vale uma figura de bubbling da mesma maneira que vale para as aplicações harmônicas e nas palavras do Donaldson os resultados analíticos da Karen foram o fundamento das aplicações para os espaços de módulo de instantons das aplicações do espaço de módulo de instantons para o entendimento das variedades de dimensão 4 e também para esses outros assuntos muito bem eu tirei essa figura do livro que ela escreveu com Dan Fritz sobre os índices e a topologia da variedade de dimensão 4 é uma figura para explicar o teorema do Donaldson mas eu vou preferir passar para o próximo assunto em vez de explicar esse livro aliás é a referência básica do assunto que ela escreveu bom última parte sistemas integrados então essa parte sempre me preocupou um pouco porque sistemas integrados é uma daquelas expressões aqueles termos como entropia e a palavra inglesa nice que as pessoas usam a torta direito e você nunca sabe direito o que elas estão querendo dizer e bom foi muito engraçado porque eu encontrei bom ela escreveu junto com a Julian Tern a colaboradora dela ela organizou um livro sobre sistemas integrados o título do livro é sistemas integrados então livro com vários artigos mais variados assuntos e elas escreveram a introdução e na introdução tem esse parágrafo elas dizem muitas equações geométricas sabe-se que muitas equações geométricas tem aspectos integrados especialmente quando se leva em conta que a maior parte dos especialistas não tem uma definição boa do que é integrado quando aplicada a equação diferencial espaciais especialmente as do tipo elíptico então isso está lá escrito por elas e a seguir disso elas descrevem os exemplos então as pessoas falam de sistemas integrados quando elas falam da equação KDV quando elas estudam aplicações harmônicas de superfícies em grupos toros harmônicos em espaços simétricos superfícies em cultura média constante em espaços de curvatura constante imersões isométricas de espaços de curvatura constante em outros espaços de curvatura constante equações de NAN que são equações também na teoria de Geis etc, etc então eu resolvi fazer o seguinte eu resolvi escolher o enunciado de um resultado dela nessa área eu não vou explicar os termos mas eu vou tentar passar uma figura e o resultado que eu escolhi é o resultado sobre modelos quirais então modelos quirais são termos físicos é o nome para as aplicações harmônicas da dois esferas da esfera bidimensional no grupo de Lidas matrizes complexas unitárias e já se sabia que manipulando a equação em termos locais para a aplicação harmônica nesse contexto era possível escrever uma outra equação por um outro objeto uma equação que lembrava vagamente a equação da KDV uma equação escrita em termos de pares de Lacks tudo bem? isso já era sabido e a Karen provou o seguinte resultado então aqui o que está dizendo é o seguinte primeiro existe uma correspondência um a um entre as soluções entre as aplicações harmônicas de S2 no grupo N e um certo conjunto de objetos olhando esses objetos você percebe que é possível distingui-los por um número natural portanto é possível distinguir as aplicações harmônicas por um número natural ela chamou esse número de um número uniton tudo bem então ela descobriu alguma coisa nova sobre o conjunto das aplicações harmônicas olhando por esse conjunto a segunda coisa que ela fez ela percebeu que em um grupo de dimensão infinita atuava no espaço das aplicações harmônicas como ela fez isso ela descreveu exatamente como é essa ação nesse espaço de parâmetros e finalmente ela mostrou que existe uma maneira de começar de uma aplicação harmônica com o uniton N e produzir uma aplicação com o número de uniton N mais 1 e ela descreveu exatamente como fazer isso nesse espaço certo ou seja eu acho que o resumo é ela provou um teorema de classificação não só isso ela provou um teorema construtivo ela de certa maneira descreveu como obter todas essas aplicações harmônicas todas essas soluções da equação e ela não 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 e ela continuou e provou propriedades globais sobre esse espaço que parametriza as soluções então por exemplo nesse volume que ela organizou se você olhar o artigo do Nigel Hint ele fala por exemplo sobre toros com estrutura média constante e o tipo de teorema que ele fala é um teorema dessa forma ótimo então essa é a conclusão da parte matemática e eu queria terminar deixando que a própria Karen fale algumas coisas então eu escolhi três citações a primeira é uma frase que eu considero uma frase que só pode ser dita por uma pessoa que tem uma grande força interior ela diz o seguinte faz-se matemática porque é preciso e se ela é apreciada melhor ainda a segunda citação é um pouco longa é um trecho do discurso que ela deu durante a cerimônia de entrega do prêmio Abel e é o trecho em que ela reflete sobre a carreira dela e sobre o mundo à volta dela vou dizer vou fazer a tradução livre meus pais estavam satisfeitos porque minha educação foi muito barata e eu estava habilitado a ensinar como professora no ensino médio mas para progredir na carreira de pesquisa mais tinha que acontecer uma posição de pós-doc depois o emprego de professora na universidade naquele tempo isso parecia não parecia realista se eu tivesse nascido cinco anos antes isso não teria acontecido enquanto a primeira onda de feminismo resultou com a obtenção do direito ao voto para mulheres a segunda onda do feminismo começou nos anos 60 com reivindicações de oportunidades iguais de emprego e igualdade de salário lia-se Virginia Woolf Simone de Beauvoir Beth Frieda eu não queria saber de nada daquilo eu queria fazer matemática não mudar o mundo como eu ia fazer isso não era claro mas na maior parte das vezes meus amigos professores e maridos me encorajaram eu me candidatei apenas a programas que aceitavam mulheres e fui ajudada com as atitudes e leis discriminatórias em 1972 uma lei federal dos Estados Unidos proibiu a discriminação em base de sexo em qualquer programa educacional financiado pelo governo federal naquele então eu era professor assistente e as barreiras legais tinham sido postas abaixo isso não teria acontecido sem a segunda onda do feminismo e a última citação é uma inspiração para os jovens ela diz o seguinte estou ciente do fato que eu sou uma inspiração para jovens mulheres na matemática e em parte é por isso que eu estou aqui é difícil ser um modelo de inspiração porém porque o que você realmente precisa fazer é mostrar aos estudantes o quanto as pessoas podem ser imperfeitas e ainda assim serem bem sucedidas levou um bom tempo até que eu me desse conta disso na minha própria vida com relação por esse aspecto ser um modelo de inspiração é uma posição nada glamourosa eu posso ser uma matemática maravilhosa e famosa por causa disso mas eu sou também demasiado humano muito obrigado muito obrigado 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 Obrigado